Olá pessoal do canal, chegaram aí de forma muito rápida nossas baterias Life Pool 4 aí que compramos no AliExpress, no vendedor oficial. Bateria foi postada no dia 1º de agosto, hoje dia 18 de agosto nós recebemos aí nossas baterias prismáticas de 30 amperes cada. Compramos um pacote com duas unidades, veio as duas unidades certinho aí no vendedor oficial, você veja que é uma bateria que vem marca Litocala oficial, não é qualquer bateria, não é bateria recondicionada, usada, você veja que ela não tem qualquer inchaço, não é inflada, bateria nova, QR Code de marca, veio acompanhada com as porcas e aí as fixações para fazer as séries, os paralelos processos delas. Vamos dar uma olhadinha aqui na tensão que ela veio aí conforme foi enviada pelo vendedor. A gente depois vai fazer alguns testes dessa célula, agora só vamos medir a tensão que enviaram elas e muito rápido, não foi taxada, vamos mostrar aqui o peso do pacote e o peso individual delas, vamos dar uma olhadinha aqui só na tensão, 3,23 volts essa célula, 3,24 volts essa outra célula, veja o peso dela, vamos dar uma conferida aí no peso na caixinha, como veio, vamos pesar aqui e você para você entender, zero taxas, muito rápido envio, aproveitamos aí a promoção, link promocional do canal que a gente está deixando aí também na descrição do vídeo e as que estão sendo recebidas rapidamente aqui no Brasil, essa de 30 e a tem a de 50 amperes dessa mesma loja oficial, viu? Vamos pesar aqui, a gente dá uma entender aqui, veja o pacote, quando colocar aqui as porquinhas, as coisas tudo, vai ficar em torno de 1.300 gramas, ou seja, 1.3 kg, porque eu não peguei o pacote com 4, passaria de 2 kg e a chance de ser taxado ou tributado com mais de 2 kg é muito grande, porque geralmente abaixo de 2 kg já passa muita coisa direto, zero taxas e acima de 2 kg já vai para um setor para dar uma analisada e aqui passou direto, no mesmo dia que entrou na alfândega já saiu e chegou de forma rápida, postado dia 1º, chegou no dia 18, a 1.3 kg, fiz 4 compras de 2 unidades cada e as outras já estão também chegando, essa foi a primeira compra, no outro dia comprei outra, dei mais um espaço de um dia e comprei outra e agora estou aguardando chegar para montar meu pack de baterias de lítio-ferro-fosfato LivePur 4, packzinho de 24 volts por 30 amperes para fazer algumas experiências aí no canal, deixando aí o link em condições especiais na descrição do vídeo, depois a gente vai fazer mais testes dessas células que acabaram de chegar da loja oficial Litocala. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.